Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo de 2017 Então feliz 2017 pra todo mundo E como foi a virada de ano de vocês? Espero que tenha sido maravilhoso Porque pra mim, graças a Deus, foi maravilhoso Muito obrigada Muito obrigada a Deus, né, primeiramente Bom pessoal, então é isso Eu vim falar rapidinho com vocês, né Que eu vim agradecer a companhia A amizade de vocês em 2016 inteiro Muito obrigada Obrigada aos novos inscritos também Que agora faz parte da nossa família Muito obrigada mesmo Que 2017 possa ser pleta de amor De saúde De paz, de coisas boas Pra todo mundo, pra todo mundo mesmo Planeta Terra, pro universo Que possa ser bom pra todo mundo E Pra sempre, né, vou ser Grato pra vocês, muito obrigada Mais uma vez por 2016 E 2017 também, né Espero que possamos ser mais amigas ainda Que possamos ficar mais próximas Era isso Pessoal, um vídeo bem curtinho, né Que eu vim só falar com vocês rapidinho Desenhar um feliz ano novo E claro que esse ano também vai ter bastante vídeos Espero que vocês possam gostar dos vídeos também, né Muito obrigada E espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau